Não, não, não Não contene teu irmão Não pode condenar Batendo-se a pena Na desconfiança No coração Pra condenar Tem que julgar Em mim Somos maiores Crente e treinador E santificar Sua voz Liberdade Deixa A que não queira Quintar Não, não Tem não que vier Por cima Vamos passar Envia Envia Que Jesus Virar Em um Pista de Que Corte de Corte de Corte de Corte de Corte de Em teu nome milagres eu fiz Falei em outras línguas E até profetizei Senhor, deixa-nos entrar E Jesus os gerar Apartai-nos de mim Porto e praticais a iniquidade Como todos te ensinam Toda vez que ouvem essas minhas palavras E as pratica Será comparada no servo do grito Que ele fica a sua casa Sobre a voz Jesus, amém Formosa, santa Aleluia, santa Dizade, doutor Dizade, doutor Dizade, doutor Dizade, doutor E não perdemos Não, não O Senhor e por tempo É teu Jeová É teu Jeová É teu Jeová